Olá, moçana! Parcílio agora que apanhou o Tudal Vivo Diretamente de Prada, Piauí Meu parceiro Xaga Velho Obrigado pelo convite! Olha, Xuno, grava no Tudal Vivo! Me uni alguém que eu não queria Forçado pelas três em apanir Me arrependo tanto, tanto do que eu fiz Se houvesse outra vida eu queria Já poderei viver de novo com ciência Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Esse casamento imundo E sujo me acabou de ver Esse sentimento inútil Não quero além do de você Estou livre, a liberdade chegou E aquele tempo de tontura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra dor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem dar Eu não arrisco Eu não arrisco outra vida de casar Melhor sozinho do que mal acompanhar Esse casamento imundo Esse casamento imundo Eu sou Pedro do Piauí aqui na Abreação Obrigado pelo carinho, galera de Agricolosa Música 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 Se demorasse um pouquinho mais Eu iria te buscar Não podíamos viver separados Como só no ar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Música Sinto-me dizer Sinto-me dizer E não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós ficou pra trás Eu já nomei a roupa suja Entre eu e o coração Entre eu e o coração Meu amigo Ronaldo Pranto de ouro Aí ó Com você Sem você Conheço mais Que a solidão Você foi um mistério Que eu tentei te dar Se esse amor É só um poeira A sua feira Pra baixar Entre risos e lágrimas Eu achei que o que é pior Se esse amor Foi passageiro A dor Será maior Tô indo embora Não me peça Pra ficar Por querer decidir Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem Você foi teu mal Tô indo embora Eu quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te dançando Lindo e frango Pra paixão Se a saudade aparecer Em minha vez de gel Você foi um mistério Que eu tentei Que eu tentei te esmentar Se esse amor Foi só poeira A chuva veio Pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se esse amor Foi passageiro A dor Será maior Tô indo embora Tô indo embora Não me peça Pra ficar Por querer decidir Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes foi seu bem Você foi teu mal Tô indo embora Eu quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando Lindo e frango Pra paixão Se a saudade aparecer Me liga Me exige Pra toda a galera Que tá com a gente E curtindo Obrigado pelo carinho Mas do cego velho Aquele abraço É o rei Olha o solteiro Meu parceiro Aquele abraço O peito de amor Eu acorei remeto Na vida Nortunda Uma flor da noite E uma boa Se aqui na zona sul Andou no avô E com outro amor Que a gente cumpra Vem curar a dor Desse maldito De amor No avô Não pode ser assim E quando a luz Vai se agonizar No claurão Na Europa Uns integrantes Na vida noturna Se for dormir Olha irmão Cê acha bonito Cabe no branquinho Ah se eu chegasse a essa ideia Pensa nos seus portas Só se eu te dou Para meu tio Tive que sair Sair de que cheiro Seu seu rumo E pra onde vou Quando vagamente Me lembro que estou Em uma boa Se aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Na boate azul Cê foram dormir Cê foram dormir E a dama da luz Se amou em mim Pensava-se comigo Amei bom e bom Ai não ouviu Pensaram-se as portas Sozinho de dor Tive que sair Ah deu eu pra mim Saí de que cheiro Som do céu Se eu não sei o rumo E pra onde vou Quando vagamente Me lembro que estou Oi masírios Em uma boa De som do céu Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Amor da noite Na boate azul Amor da noite Na boate azul E tem-me proibir Sem pensar em você Mas como desistir Do que eu mais Quero ter Não deu certo Uma vez E nunca mais vai der Depois o que me fez Não era o Deus Amar Galera de olho d'água E com a gente Amor Meu amor Que raiva que me dá Madrugada É solidão Parece-se a vida Alguém Virou alucinação Olhe não Beijo ninguém Quanto mais eu tento Te odiar Mas se quero Me rir Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar te arrebentar Assim que nasci Pra te querer E me maçucar 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 Não deu certo uma vez E nunca mais vai der Depois o que me fez Não era o Deus Amor é meu Amor é meu Amigo amor Que raiva que me dá Amor é meu Madrugada É solidão Parece-se a vida Alguém Virou alucinação Olhe não Vejo quem Quanto mais Eu tento Te odiar Mas se quero Dizem que a maré sofrer, isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber, pra que a maré se arrebentar Assim que nasci pra te querer E me maçucar E me maçucar E aí galera do meu volume ao vivo Um abraço, essa é a galera do Goiás Alô Marzé, você na gente ao vivo Se eu não volto pra casa, eu não posso me ver Aqui tão sozinho, na mesa e no chão A besteira que eu quis, foi deixar com o céu Ao meu lado sou esta, a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Se vaná, mão, se dandê Água pra lá Bola meu parceiro solteiro Se não me apanhou com os teclas, sai ao vivo Se errar é o mal Foi ninguém rei Mas o perdão foi feito para quem sabe Cuidar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Meu padrão, Saga Velho Obrigado pelo convite Se vaná, galera de prata, Piauí Mano, se dandê É, gamina Um abraço aí, galera de São Luís Cursindo nosso sol, viva aí, ó Alçada do Baranhã Se errar é o mal O ninguém rei Mas o perdão foi feito para quem sabe Mas tenho certeza que no teu regresso No meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Bora, cheirosa E ao cruzar o portão E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Se vaná, mal, se dandê Galera de jardim do mulato Na gamina Moçada, cursina a gente aí de hoje Obrigado pelo carinho, pela presença Amor Amor Dança, galera de barro duro Cursina a gente abração, hein? Oh! Dança, galera de barro duro E ao contato Se você está aqui sozinho E ao contato E ao contato Eu também estou em prata do Piauí Se você perdeu seu amor E ao contato E ao contato E ao contato Alô, Beto Spá, Baixa Grande Por coincidência Eu também consegui Na bençoeira Galera de Baixa Grande Aqui na praia De repente No final da noite A gente acha o caminho A gente acha o caminho E ao contato Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Estamos mesmo sozinho Se acaso isso acontecer Não fique de bom Ele viria me encontrar Se rolar o clima Tudo que me dá Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da sua vida Quem sabe nos chamamos de renas De a paixão dentro do amor e do prazer Ela ligou terminando Tudo entre ele e ele E disse que encontrou outra pessoa Aí me lascou todo e eu soltei Ela jogou os meus sonhos Todos pelados chanel E me visiu pra entender Encarar numa boa Vai meu parceiro, chega a pé de fome e daí Como se o meu coração não se feia por dias Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra maçucar ainda brincou comigo Amor em mil, I love you Diz em poucas palavras Sua bolita O seu nome vai ficar na minha gina Na paz e nas de amigos Obrigado pelo carinho, pela presença de cada alguém Como é que eu posso ser O caminho de alguém Que eu tanto amei Se ainda existisse aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar pra minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em prata do Piauí Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Vamos de várias unhas gravações Gravando tudo ao vivo Segura, Marcio, senão cai Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Toca fogo no dele aí, Marcio Ela disse que amanhã eu tinha o salsá De mil e cem, aí Ela disse, sai pra lá no Pelicano Eu sou salsá de mil e cem Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Tudo que eu quero Nãovinha, você vai sair com quem? Ela disse Bora, Maria Sandrinha Galera da Gráfica Rale, Teresina, Piauí, aqui da Brás Pobrinha que eu acho e me vendei E a fama de pegador Pobrinha que eu acho e me vendei E a fama de pegador Pobrinha, se eu te pegar eu te dou O meu amor Pobrinha, se eu te pegar eu te dou O meu amor Se você é assistorado em todo o norte e nordeste Pobrinha, você é tudo que eu quero Pobrinha, você é tudo que eu quero Ela disse que apanhou-te, eu sou o chão De camara amarela Ela disse que apanhou-te, eu sou o chão De camara amarela Eu não sei o pro amor agora Não há saudade de depor Seu carinho pela vida Agora, antes que o fim Para entrenação Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida não separe E outra ilização Quero por esse fim Seu carinho, seu carinho Seu carinho a me iluminar As lágrimas de despedir Eu não estarei por perto Para ensinar Oh, senhor! Eu quero viver a vida Quero por E vidas Molidas Usar-me do amor Do nosso amor Meu amigo Ronaldo Do frango de ouro Aquele abraço Olha, Ronaldo Também já trouxe a gente aqui em prata Obrigado, irmão Quero por esse fim Seu carinho a me iluminar As lágrimas de despedir Eu não estarei por perto Para ensinar Eu quero viver a vida Quero por E vidas Molidas Usar-me do amor Do nosso amor Eu era tão feliz Eu tinha um desamor E um dia foi embora Só me sou saudável Agora quem eu sou Meu amigo, um espelho de aquele abraço, hein? Não teve dó de mim Galera da batatinha Isso dó demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais É galera das barracas É aquele abraço Eu já tentei Passei com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gostei Eu vou doar pra mim Aquele amor que mais gostoso Me endençou Aquele amor que mais gostoso Me endençou Ei, Marcel Abraçar a galera Direcendo a Bahia Por cima Eu sei que não me abraçam, hein? Eu já tentei Passei com outro amor Mas eu não quis Estranhei Gozar eu não gostei Eu vou doar pra mim Aquele amor que mais gostoso Me endençou Aquele amor que mais gostoso Como é o nome da senhora? Minha amiga Maria de Jesus Obrigado pelo carinho Recebeu a gente Aí você vê o jantar gostoso Abraço, hein? Olha a Maria de Jesus Vem comigo, prata As vezes a minha cabeça Parece faltar para pouco Estão me chamando Estão me chamando de louco É o Júnior Que está gravando Hoje tudo Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Amor é meu Bate tudo Tom de saudade Doido querendo você Vem dizer que eu sou seu Trazir ponto que é meu Eu sou um alvo e perigo Bate tudo Tom de saudade O bom está correndo pra mim Vem trazer esse amor Arranca minha dor Eu sou um alvo e perigo Obrigado pela presença Pelo carinho de cada um de vocês Com a gente Obrigado pela voz Vem comigo, prata Vem meu olhar tão distante Já sabe da louvira e família Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tudo Tom de saudade Doido querendo você Vem dizer que eu sou seu Trazir ponto que é meu Eu sou um alvo e perigo Bate tudo Tom de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Mas e Já de volta o que é meu É você minha vez Vem consiga apanhar o dos teclas ao vivo Vem consiga apanhar o dos teclas ao vivo Vem se eu não sei o que é meu Vem consiga apanhar o dos teclas ao vivo Qualquer coisa que me arranque a solidão Vem consiga apanhar o dos teclas ao vivo Vem consiga apanhar o dos teclas ao vivo Vem consiga apanhar o dos teclas ao vivo Não tenha saudade Vem consiga apanhar o dos teclas ao vivo Vem consiga apanhar o dos teclas ao vivo Qualquer coisa que você tornou Quero escolher por ti Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não brincar Outra vez assim Sem saber que se você vai Volta pra mim Eu já tentei Fiz tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém mais como você Bota a ilusão Rebre a cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Galera Júnior gravações gravando tudo ao vivo Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar Se quem não quer Se quem não vir O meu bisapim é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Cinco da manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Estou sentindo na contramão Eu sou seu fã Menina eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina eu sou seu fã Menina eu sou seu fã Meu amigo Toconha Aquele abraço Bora Marcírio Vamos embora fazendo um fã Amor Amor é mil É indepensável Amor é mil O coração E quem se quer Me abandonou Somou no chão Como qualquer Eu sou doido E ainda te aceitar Eu deveria te esquecer E outro som do seu coração A paela aquele abraço Mas vejo de você E o coração não quis saber De nada Só quer viver essa pação De espantelar Só quer sentir o teu calor Mas não vem Não posso resistir Não posso resistir A uma desanulha Em minha cama Como é perverso O destino de quem ama O destino de quem ama Amor é mil Quando se ama Alguém igual a você Obrigado pelo carinho Lembrando que eu contasse para a Sousa 086 988089388 GT Produções Sousa e Aventos Mas vejo de você Meu coração Não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão De espantelar Só quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma desanulha Em minha cama Como é perverso O destino de quem ama Quando se ama Alguém igual a você Bom demais Bom demais Quem deveria saber Nesse instante Por onde ela é Só um pouquinho Só um pouquinho Foi demais Falei que foi demais Falei que foi demais E os passarinhos Que vão distante Parabéns você Sabe muito Tá beleza aí Onde anda você Tá enxergando alguma coisa aí Vai lá buscar Ela passarinho Trouxe essa mulher Tá perto de mim Se você for certo Me pagarei meu papo Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Como é que é o nome da mulher? Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Se esta mulher Eu não consigo viver Dona Rosa tá dedicando Essa música especial Especial pro garçom da seresta Chaga velha Chaga velha e cruzinha Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Saudade Saudade Sentimento 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 frio Esquece coração Que ela é de brincadeira Virijão Deixa aquele abraço Só temos a saudade Como companheira Estão Por que assim brilhar Meus olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele olhar Amor e meu lado Bom dia Por que assim brilhar Meus olhos Naqueles olhos Tu me perdi Naquele olhar Agora estou perdido No amor Esse amor inconstante Demais Amando e desamando O paixão é rede Esquece do amor Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamando O paixão é rede Esquece do amor Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Agora estou perdido No amor Esse amor inconstante Demais Amando e desamando O paixão é rede Esquece do amor Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamando O paixão é rede Esquece do coração Que ela é passageira Quem está feliz Levanta a mão pra cima E dá um grito aí Não fale meu nome Me dá perto de mim Não fale Não fale porque Sinal Eu bebo de novo Tornei-me um reto Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto Conversa Bora digerir Só mentindo Sem a dor Sem a dor e a mágoa Que estou passando Enquanto eu vou Minha voz Carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aqueles que me condenam Se aqueles que me condenam Se nassem agora Um amor em sua vida Os braços de outro Seria um febre a paz Pelo mundo avagar Jamais pensaria Em me condenar Pensaria Assim como Eu Passi Louco Vai Marcinho Pode ser Lembra que a cadeira Tá pedindo Marcinho Amor em 1901 Não fale Não fale meu nome né Perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Ordem meu é Não fale um falso amor Que me arrasta pro fim Todos vem condenando Por viver assim Mas eu não escuto O fuchivo dos outros solteiros Somente eu Sem a dor e a mágoa Que estou passando Enquanto eu vou E a cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aqueles que me encontram Assim como eu Quase Quase Quando estou com ela Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Eu penso nela Amor em mim Ela me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade Não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade Não sou de ninguém Ela diz que me adora também E a outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também E eu gosto das duas E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade Eu não sou de ninguém Vamos separar meu povo ao vivo Que eu contasse para as duas E a 98808 9388 De Teresina ao vivo Para todo o Brasil Do meu Piauí querido, hein? Oh, se vão voltar De madrugar Sei que ela vai brigar comigo Oh, se meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com o solteiro Para o solteiro Ela não tem culpa dos meus seres Ela não conhece o meu passar Quando ela me abraça Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom marido Uma diz que eu sou um bom marido A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Eu estaria nesse imaraço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não mas o certo que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Por que não mas o certo que eu faço Oh Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Para perto da massa grande Uma diz que eu sou um bom amante Aquele abraço A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não faço certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não faço certo o que eu faço Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu O coração está de volta à cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Para a cruz Um lance de amor e filme de terror Sinto que também está sofrendo Chega velho e aquele abraço Chega velho e aquele abraço Meu querido Amém são saudáveis Mesmas mãos e amor Obrigado pelo carinho Eu duvido em você Eu duvido em você Eu duvido em você Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Que não vai achar ninguém melhor que eu O coração está de volta à cabeça Não entendi como se perdi Não entendi como se perdi Tem a sensação de estar vivendo Uma cena de amor e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não tinha Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido em teus ombros Na chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou meu Acredito toda briga Seu amor é assim Eu duvido em você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto